Salve galera, aqui é o Esterno e hoje a gente vai falar um pouquinho de Assassin's Creed Odyssey. Já passou algum tempo aí do lançamento e de repente você ficou na dúvida ou estava esperando realmente se valia a pena comprar o jogo. E eu vou te dar 5 motivos hoje para você efetuar essa compra o mais rápido possível. Primeiro galera, é importante mencionar que nesse tipo de vídeo que eu faço aqui no canal, eu não menciono pontos ruins do jogo. Eu menciono somente os pontos que poderiam fazer você comprar o jogo, ok? Então eu só vou listar coisas interessantes que tem no jogo e que valem sim a pena serem analisadas com calma na hora de decidir uma compra. Então, você ficou esse tempo todo aí esperando para saber se valia a pena comprar Assassin's Creed Odyssey? Vem comigo, eu vou te dar 5 motivos para você efetuar essa compra agora. Primeiro motivo galera, e é o que chama mais atenção logo que você inicia o jogo, é o tamanho do seu mapa. O mapa de Assassin's Creed Odyssey é realmente muito grande e tem muita coisa para se fazer. Além disso, ele está associado a uma narrativa bem interessante e que vai te prender por muitas horas. Já é de prática da Ubisoft fazer jogos que vão te prender por muito tempo. Então, ainda que você termine a campanha inteira, fique tranquilo porque vão vir muitas missões semanais aí para você fazer no decorrer do período. Além disso também, é sempre interessante você explorar o mapa porque tem muita coisa para você olhar e muitos locais legais mesmo e interessantes para você desvendar segredos. O segundo motivo que eu vou dar a você comprar esse jogo é a inclusão de criaturas lendárias e míticas no Assassin's Creed. Isso já aconteceu anteriormente no Assassin's Creed Origins e a Ubisoft trouxe dessa vez um pouco mais forte ainda. E é muito legal galera, essa parte em que os deuses fazem parte da cultura grega acaba enriquecendo o jogo e trazendo coisas bem bacanas e que fazem todo o sentido dentro da narrativa do jogo. Certamente vai te proporcionar muitos desafios e aumentar ainda mais a sua exploração no grandioso mapa de Assassin's Creed Odyssey. O terceiro bom motivo que eu vou te dar para você comprar o jogo é o sistema de combate aprimorado. Se você jogou Assassin's Creed Origins e já gostou do sistema de combate que ficou muito melhorado, em Assassin's Creed Odyssey a coisa ficou ainda melhor. E dessa vez não foi só o combate que foi aprimorado, você também tem uma árvore de skills bem interessante que vai fazer com que você se divirta bastante na hora de montar os seus combos e fazer os seus golpes nos inimigos. Com o tempo você vai ter uma sensação de ser um verdadeiro guerreiro espartano. O quarto ponto é para você que gosta de RPG. Desde o último episódio de Assassin's Creed o foco ficou muito maior no RPG e essa adição veio muito bem a calhar e caiu muito bem com Assassin's Creed. Então se você gostava do sistema anterior pode ter certeza que agora o RPG está sendo muito mais aprofundado. E não é um RPG qualquer, é um sistema bem robusto e que funciona muito bem, que chega a lembrar até The Witcher 3 em muitos aspectos. Já o quinto e último motivo para você comprar esse jogo são as batalhas navais que são realmente muito divertidas e foram aprimoradas em relação ao Black Flag. Então se você gostava da vida de pirata pode ter certeza que em Assassin's Creed Odyssey a sua vida de pirata não vai ter fim. Tem muitos locais para você navegar, sempre vai ter um navio para você guerrear e saquear também. E como a única forma de deslocamento entre uma ilha e outra é através do mar, pode ter certeza que você vai usar bastante esse navio. Bom, então tá aí 5 razões para você comprar Assassin's Creed Odyssey e começar a se divertir agora mesmo. Assassin's Creed Odyssey é um jogo que melhorou muito a franquia Assassin's Creed. Uma adição de muitos elementos bem interessantes e que podem mudar de vez a forma que você olha a franquia. Então é isso aí, te desejo uma boa viagem para a Grécia e a gente se encontra lá. Bom galera, então essas são as informações que eu ia passar a vocês, os 5 motivos para você efetuar a compra de Assassin's Creed Odyssey. E a gente vai se ver então no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês, valeu, fui e tchau. Um grande abraço a todos vocês, valeu, fui e tchau.